Complementando aí, eu queria também poder responder ao deputado Tato o que eu coloquei e eu repito. Várias apreensões de drogas no meu estado de Goiás foram feitas, quando eu cheguei ao governo, em acampamentos que existiam do MST. Então deixa bem claro o assunto, tá bem, deputado Tato? Então, a vossa excelência aqui, várias prisões de drogas foram feitas em acampamentos do MST, certo? Então, essa é a verdade, tá bom? Então, essa é a verdade que tá nua e crua pra vocês saberem. Tem que provar o que o senhor tá falando, tem que trazer provas a essa reunião. Você vai trazer aqui, porque o senhor é da política, ou o governador tem resposta? Eu mando meu secretário de segurança pública no nosso estado. Minha linha de perguntas, para restabelecer minha linha de perguntas, então, governador, seria possível o senhor fornecer, então, as comprovações dessas apreensões de drogas dentro desses ambientes? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, governador. Tá bom, sem dúvida nenhuma. Então, a vontade dos nossos colegas da esquerda será feita, nós apresentaremos as provas de que há, sim, não só consumo, mas tráfico de drogas dentro desses ambientes, porque se torna um estado paralelo, que não permite que a polícia ou segurança pública entre. Então, outro ponto, outra vertente que essa CPI poderá desludar, que é justamente a questão do tráfico de drogas no nosso país, e a CPI poderá elucidar muito sobre isso. Vai ficando cada vez mais claro o porquê dessa sanha desesperada, histérica, em defender esse grupo criminoso. O presidente, o governador, ele fez uma série de lações, acusações, nenhuma delas, com nenhuma prova, e falou muito a respeito da sua própria biografia e trajetória, mas omitiu ou se esqueceu de trazer alguns fatos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e para essa CPI. Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha, e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico, após ser flagrado o operão do refino de cocaína, a CPI, que aconteceu nesse Congresso Nacional. E aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante. Ele acusa o MST de uma série de barbaridades, mas esqueceu de dizer que o seu tio, Antônio Ramos Caiado, está na lista suja do trabalho escravo, porque foram encontrados quatro trabalhadores em situação análoga escravidão dentro da sua carvoaria, e que seu primo, Enival, que atua no ramo da mineração, responde a uma série de inquéritos por depredação ambiental, por desrespeito aos direitos humanos, e que você, quando foi deputado, atuou na flexibilização do licenciamento ambiental para agradar seus familiares. Esqueceu de dizer que quando Chico Mendes foi assassinado, Chico Mendes todos conhecem, dá o nome para o nosso Instituto ICMBio, que foi assassinado a mando da UDR, vocês sabem quem era o presidente da UDR nessa época? O governador que falou com a gente, o senhor Caiado. O estudo da ONU, senhor governador, mostra que Goiânia é a cidade com a maior concentração de renda da América Latina, no estudo Habitat na América Latina. 1,7 milhões. Talvez os deputados... Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Senhor presidente, tem que garantir a palavra. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Significa que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm quase nada de dinheiro. Isso significa desigualdade social, injustiça. E é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo, que o senhor tanto diz odiar, combate. E é por isso que existem os movimentos sociais. Porque há sujeitos que são filhos, netos, irmãos e familiares de latifundiários, que executam trabalho escravo, que desrespeitam o meio ambiente, que são chefes de facções, de milícias rurais, que assassinam lideranças como Chico Mendes, que enchem a boca para falar mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária, que o senhor diz que conhece as leis, mas conhece a Constituição. No artigo 5º, no artigo 188 e no artigo 189. Reforma agrária de terra devoluta, que inclusive Goiás é o campeão. Obrigada. Vamos então agora, muito obrigado, a Sâmia, que colocou. Sâmia, deputada excelente, vossa excelência, deputada Sâmia. Sinceramente, eu sou uma pessoa que eu vivi durante muitos anos nessa casa. E eu sempre debati com argumento, está certo? E, sinceramente, quando se leva para um lado o pessoal, realmente me dá saudade do meu amigo e seu, deve ser, tomara que seja o melhor professor seu, o Ivan Valente. Sempre foi um homem assim que se postou à altura do debate, está certo? Nunca utilizou de mentiras, de lações, de calúnias, para vir no ponto pessoal, está certo? Aqui você tem que entender que nós aqui... Por favor, eu ouvi, vossa excelência. Você está respondendo, deputada, respeite, respeite a fala dele, deputada. Eu ouvi, vossa excelência. Eu ouvi, vossa excelência, eu ouvi, vossa excelência, eu ouvi, vossa excelência. Sim, querido. Senhor presidente, o senhor está de ordem. Tudo bem, eu ouvi, vossa excelência. Eu estou falando que um parlamentar que sempre foi líder do seu partido, se chama Ivan Mendonça. Ivan Valente, desculpe, Ivan Valente. Sempre foi uma pessoa que debateu em alto nível, contestava as posições, mas nunca utilizou de mentira. Entendeu? É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder... E é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar, veja bem, tanto não tem argumento para refutar, que se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda e tinha você como deputada federal, viva na miséria. Onde é que está... Onde é que está... Onde é que está a sua capacidade... Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Quer dizer, você se beneficia... Por favor, seu presidente. Diria a vocês, já não sou mais parlamentar pele fina, já tenho muitos anos de vida nessa casa, hein? E eu tenho certeza absoluta que, se Deus quiser, a gente ainda vai encerrar de vez essa discussão de invasão de terra no Brasil. Pelo amor de Deus, não tem espaço. Isso aí é mais retrógrado do que tudo que pode se ter como meta de governo. Isso é o pior das metas se pode ter nenhum governo. Concluir, deputado Assamio, é dizer que, realmente, eu cheguei hoje ao meu oitavo mandato e não tem nada que me desabone, está certo? Eu jamais iria, com a minha formação médica, com toda a minha condição de ter estudado, ter me especializado, eu iria, jamais na minha vida, caminhar pelo caminho da facção do MST, que é do crime. O meu é do debate, o meu é da inteligência, o meu é do argumento, o meu é do resultado, está bem? Muito obrigado.